Música Vai com o Leite, tocou no meio ali pro Valdívia Foi bloqueado e bem bloqueado Felipe Azevedo trabalha Esse é o Richelle Na frente pro Jaime Chegada boa do Sport ali com o Jaime Tocou pra dentro, olha o gol Gol É do Sport Marquinhos Paraná Chegada fulminante lá pela esquerda A bola tocada ali pra entrar Olha o bola pro Jaime, ó Ele toca pra entrada da pequena área E o toque sutil Pra dentro Gol do Sport Isso aos 15 minutos de jogo Milen Como é importante ganhar a bola no campo do adversário O Richelle ganhou do Valdívia Deu passe pro James O time do Sport todo lá atrás Na posse de bola do Palmeiras Luan Tá passando aí o zagueiro Henrique Conseguiu tocar pro Marcos Arrumou o papel Gol Gol O Palmeiras empata na ilha do retiro O Barcos E que gol bonito do Barcos Olha o Henrique tocando E o Barcos De pé esquerdo Mandou a bola no ângulo O Palmeiras empata Os 38 do primeiro tempo Na ilha do retiro Foi uma jogada com o Henrique O Henrique fez o que o Juninho Até agora não fez Passou Tocou Passou E deu um toquinho pro Barcos Que limpou a jogada E bateu sem chance Pro Magrão Tá empatando em casa Com o Palmeiras Tobe Felipe Azevedo Arrumou bem Tratou bem a bola Papel Gol É do esporte Felipe Azevedo De longe De fora da área Dá uma olhada aí 27 minutos Do segundo tempo O esporte Faz dois a um Felipe Azevedo Marca Palmeiras de novo Sai errado O Tobe Antecipa o Luan O Tobe que tá fazendo Uma grande partida hoje E aí o Felipe Azevedo Vai levando a bola Chuta O campo tá molhado Mas o Bruno falha No lance Tchau 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 Tchau